Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Target HD.net, eu sou Eduardo Moreira e a notícia do dia é que a Apple anunciou oficialmente que o seu novo centro operacional, antes conhecido como Campus 2, vai na verdade se chamar Apple Park. Será que as pessoas vão se divertir na Apple Park? O grande campus da Apple em forma de anel está quase pronto e já pode receber os seus primeiros funcionários no mês de abril. Só que fique o detalhe, não é a inauguração da Apple Park em abril, mas sim o início do seu funcionamento. Ainda existem algumas áreas que precisam ser reformuladas ou que precisam ser construídas, como por exemplo alguns edifícios que ainda estão em fase de acabamento e as áreas verdes, as árvores, gramados e jardins que estão sendo implantados no local, que devem ficar prontos apenas no segundo semestre. Além disso, mais de 12 mil funcionários serão migrados para a Apple Park. Isto leva tempo, isto leva dinheiro e a Apple vai gastar pelo menos 6 meses até que todo mundo seja deslocado do seu campus atual em Cupertino para esta nova área que agora tem um nome oficial. Provavelmente, isso é mais uma especulação do que uma informação oficial, a Apple Park deve ser inaugurada na mesma época do lançamento do iPhone do décimo aniversário. Essa seria uma data, como eu posso dizer, fortuita e oportuna para fazer estes lançamentos. Afinal de contas, você inaugura um novo campus, você lança um iPhone que é muito esperado pelos usuários, faz um lançamento mesmo, arrasa quarteirão. A Apple também confirmou que o teatro principal, o grande centro de convenções e apresentações que o campus Apple Park vai abrigar, vai receber o nome Steve Jobs Theater. Ele vai ficar numa colina que tem visão para os prados e para o edifício principal. Todo o complexo do Apple Park fica no Vale de Santa Clara, em Califórnia. Um detalhe importante sobre este teatro é que ele conta com os maiores painéis de vidro curvado do mundo. Isto envolve muita tecnologia, meus amigos. Ele é um edifício, ou um prédio, ou uma sala de apresentações para mil lugares. A sua entrada tem forma de cilindro com 6 metros de altura e 50 de diâmetro. E o seu teto tem fibra metálica de carbono. Deve ser aquele teatro, o teatro mais moderno do mundo, por assim dizer, para apresentação corporativa. O Apple Park também vai abrigar uma área para visitantes, com uma Apple História e cafeteria para os visitantes. Além disso, no local, teremos as instalações de indústria e desenvolvimento e até um ginásio para os funcionários. Deve ser muito bom trabalhar ali, né? São mais de 9 mil árvores plantadas na região como forma de devolver para o meio ambiente aquilo que a Apple devastou para poder construir esta edificação. Além disso, dentro do entorno, terá 3,2 quilômetros de pistas para caminhadas e corridas. E o sistema de energia vai ser renovável e sustentável. O prédio do Apple Park, aquele anel do Apple Park, vai contar com várias placas solares no teto. E essa é uma das maiores instalações de energia solar do planeta. Essa não só era uma preocupação do Steve Jobs de desenvolvimento de tecnologia, mas também de sustentabilidade. É algo que Steve Jobs já tinha há algum tempo com a Apple e que Tim Cook resolveu manter como filosofia principal da empresa. Recapitulando, a Apple Park começa a funcionar a partir de abril, ou começa a receber os funcionários da Apple em abril. Ainda faltam seis meses para ela ser concluída, mas pelo que a Apple informou, são só os detalhes de acabamento. Ela deve começar a funcionar em 100% a partir do segundo semestre. Minha aposta é que a inauguração acontece mais ou menos na mesma época ou na mesma janela de tempo do lançamento do iPhone e do décimo aniversário. Para mais informações sobre essas e outras notícias de tecnologia, acesse targethd.net, siga o blog nas redes sociais, assine este canal de vídeos no YouTube. E eu sou o Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima! Um grande abraço para todos nós!